Não tinha visto tanta diversão E era bonito aquele baile machado Me admirei do ambiente bonito Gente valente nunca vi igual Sem mais nem menos alguém deu um grito E se atracaram de adag e punhal Esta bailante é que nem pirulito Começa a doce e termina no pau É verdade meu compadre Rodrigo Parece que eu estou de pobre compadre Eu que boleio os partipeleio Daquela feita quase não resisto Uma gaúcha entrou no rodeio Pés meu contrário e mora com Cristo Num pacão zaço de seis palme e meio Talho daquele ainda eu não tinha visto Foi talho de JT40 rapadura no buraco só Aquela rapadura de Santo Antônio De Palha Outra volta, gaiteia Não te espicha gaita velha que tu não é minhoca Aquele baile foi uma delícia Porque mulher valente me atrai TV, manchete, jornal e notícia Diz que covarde que entrar lá não sai E não adianta chamar a polícia Aquela polícia promete não vai E não vai mesmo Levei a China lá pro meu abrigo Mesmo valente nos queremos bem Nos respeitamos pra evitar o perigo E até me disse um desejo que tem Que tem dois filhos valente comigo E eu só imagino a raça ruim que vem Enquanto um mata o outro negola E vamos encerrando, gaiteiros É bem por aí Gurizada, gostaria de agradecer a presença Essas duas ricas presenças que eu tenho do meu lado Paulo Matiello E o meu compadre Rodrigo Longarai Que já Que eu já faço até uma rima O Rodrigo Longarai Que onde um vai o outro vai E realmente é assim, né meu compadre A gente tem feito essas andanças Por esse Rio Grande afora E eu gostaria de agradecer também A presença de dois grandes trovadores Que vão estar trovando aqui daqui a pouco Num sovelzito de trova dos mais lindos do mundo Que é o Gilson Silva e o Alex Carvalho Vieram um de Canoas Outro de Grava tá aí Prestigiar a gente, né Dizem que tá uma enchente muito grande lá E os gatos andaram molhando até o bigode E Eu gostaria agora De pedir pro meu compadre Que logo vai tá lançando o CD dele Inclusive me dando resposta, né compadre? Verdade Uma resposta, umas provocaçãozinhas aí Que a gente anda fazendo E essa música Eu gostaria que todos os ouvintes de casa Prestassem muita atenção nessa letra Porque essa letra é muito atual Ela conta Tudo sobre o nosso mundo de agora E o meu compadre vai fazer essa letra Que se chama Mundo do Avesso Mundo do Avesso Bonito, compadre Mundo do Avesso Mundo velho está perdido Defendam-se quem puder Vai aqui o meu manifesto Eu vou puxar meus talher Já tomam sopa com vaca Cortam carne com colher Tem fêmea virando macho e macho Virando mulher Que coisa brava, né compadre? Aonde esse mundo vai parar? É, só Deus sabe, companheiro A ladeira abaixo Outra outra Presidente já não manda Quem dita as leis é o plenário Lei trabalhista mudando Ferrando com funcionário A igreja enriquecendo Rouba o pastor e o vigário Bandido mata a polícia Meu Deus, tá tudo ao contrário Tá mesmo E agora o coronavírus também, né compadre? Assolando a multidão Rala, puxa Mas aonde a gente entra cantando O coronavírus não se cria É verdade Outra volta, caiteiro velho Filho diz mãe cala a boca E ela tem que calar Faz verão quando é inverno E frio quando é pra esquentar O pai cuida a casa e os filhos E a mulher vai trabalhar E a ciência estuda o jeito Dos homens engravidar É, imagina compadre Um homem barrigudo Que coisa mais feia Dizendo assim Ai, eu acho que eu senti um chutinho É cerveja Cantam o hino do Brasil Não tiram chapéu nem gorro Carreta é quem puxa os bois Pra descer ou subir morro Vejo tanta coisa errada Neste mundo em que eu percorro Cão que mijava no poste Hoje é o poste no cachorro Barbaridade Compadre, esse mundo tá mais atravessado Do que criança de 12 meses Só falta o charuto Fumar o homem agora, né Tietchan? Os não acreditam em Deus Rezam pra santo de gesso Jesus te faz um pedido Do qual não sei se eu mereço Dá um jeito na humanidade Pra voltar tudo ao começo Dá um trem fora do trilho Venha salvar o teu filho Que o mundo está do avesso É mudando alta Mais que palco em parafuso, gaiteiro Olha que coisa linda, Che Tá aqui o canário Gaiteiro especial de primeira Gaiteiro, violeiro Irmão do Zé Mineiro Saudoso Zé Mineiro Saudoso Zé Mineiro Justamente Tirasse as palavras da minha boca Uma das vozes mais afinadas e lindas Que o Rio Grande já conheceu Uma homenagem pra ele lá Lançada agora Com o pessoal lá de TAPS A homenagem ao Zé Mineiro Tá lá no YouTube Galo de Ouro e Casa Grande Eu tive o prazer de fazer essa homenagem Pra ele que foi meu grande amigo E é com muita emoção que eu falo no Zé Mineiro Então vamos lá Porque senão daqui a pouco a gente chora Vamos seguindo o baile E agora eu quero convidar o meu amigo Matiello Que é um grande motivo de emoção pra mim Além de meu amigo Ele é Ele é dono do CT Dos bombeiros Lá de Esteio Quem quiser fazer um curso de bombeiro Vai lá, fala com o Matiello Faz parte aí dos nossos amigos Dos nossos patrocinadores Obrigado Matiello Pela tua presença E por enriquecer mais essa live Uma alegria Uma alegria estar nesse convite aí A Tretano Essa amizade que começou recente No curso que você fez lá E admirável mesmo Teu talento aí E receber esse convite Pra mim foi um grande privilégio Estar aqui contigo na tua live Tem merecimento Nesse primeiro De muito ser É por aí Mas eu vou pedir pra ti Que tu faça uma música Veterano Que fica mais linda pra mim Na tua voz Do que em qualquer outra Com todo o respeito ao Rafa Oi, galera Veterano Está afim do meu tempo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagulho está mais linda O bagulho está mais ligeiro O braço pra que as vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Em seu lugar no lanço Mais do amor Se a força falta no braço Na coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás O bagulho não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás O bagulho não se entrega Assim ou mais As manhãs de primavera Eu não vou para rodeio Sou um menino tão leve Eu vou ando sobre o peleiro Cavalo de um rodreiro Mete a cabeça no freio Me ensino num parapeito Mas não ato nem madeiro Se desensir o peleco Cai no banco de receto Água quenteira Agüenta para matear Esse mês Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás O bagulho não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás O bagulho não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra É boas coisas que penso É passo o que tenho feito Para ver o que mereço Quando chegar o inverno E me venho franquia do céu Vai me encontrar venta aberta De coração estreleiro O bagulho não se entrega O bagulho não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás O bagulho não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra Eu e vim franquia do céu O angel por mais forte que seja Afrouxa o garrão e chora É verdade Grande clássico da música Meus queridos amigos que estão me assistindo, vocês não vão pensar o oposto. Se eu choro é de alegria, eu não choro é de desgosto. Quando a alegria é demais, o as escorre no rosto. Eu vou agora chamar um amigo que, olha, eu não sei dar definição para esse amigo, mas eu quero que ele venha até aqui agora para fazer uma música para nós. Que é o meu amigo Gilson Silva. Chega para cá, Gilson. É um conhecedor da obra do Gil de Freitas. Conheceu o Gil, o pai dele trovou com o Gil e ele teve esse privilégio. E para mim é um privilégio que esse homem seja meu amigo. Então, você já vai te comunicando com o gaiteiro e fala que vai tentar, senta aqui, fica à vontade. Porque você está em casa, Gilson. Quando você está comigo, você está em casa. Se senta e fica à vontade. Muito obrigado, Barretinho. Eu vou cantar uma música do saudoso Gil de Freitas e peço para vocês me acompanharem também. Sem você não sou feliz. O gaiteiro e o canário são mil, né? Pode ser, Mi maior. Mi maior. Isso. Sem você não sou feliz. Saudoso Gil de Freitas. E aí o Barretinho e o Longarai vão fazer o costado aí. Opa! Para mim é uma alegria. Gaiteiro, risca a gaita. Morena, vamos embora, morar lá no meu rincão. Começando, Deus. Começando Deus e agora, me darei meu coração. Lá dentro do meu rancinho, feliz havemos descer. Deus do céu, abre os caminhos. Serás minha até morrer. Eu preciso de você para enfeitar meu rancinho. Eu preciso merecer um pouco dos teus carinhos. Eu ao lado de você, fica tudo mais azul. Embarca, morena, embarca e vamos embora para o sul. A terra é boa, o gaúcho é bom, o céu é azul. Embarca, morena, embarca e vamos embora para o sul. A terra é boa, o gaúcho é bom, o céu é azul. Embarca, morena, embarca e vamos embora para o sul. Vai lá conhecer meu pago Um rancho bem macanudo Ali pra nossa vivenda Um rancho dentro de tudo Vertentes de água boa Bem no terreiro da casa Bocão de lenha comprida Que amanhece com brasa Por cada chiqueiro alto Pra conservar com limpeza Setenta quadras de campo Bastagem por natureza Muitas criações de gato Eu nunca conheci pobreza Mas toda minha fortuna Não paga tua beleza A terra é boa, o gaúcho é bom O céu é azul Embarca morena, embarca E vamos embora pro sul Outra vez A terra é boa, o gaúcho é bom O céu é azul Embarca morena, embarca E vamos embora pro sul Vamos embora Tem um carro de passeio Um bom cavalo de encilha Pra você já amancei Uma potranca cordilha Pra mim só falta você Entre tantas maravilhas Sou brigaço solitário Sou tristorio sem família Se tu gostar de mim Conforme eu de ti gostei É só me dizer que sim Pra casar perante a lei Já te contei as riquezas Que trabalhando eu já fiz Mas sem a tua beleza Não poderei ser feliz A terra é boa, o gaúcho é bom O céu é azul Embarca morena, embarca E vamos embora pro sul Vamos encerrando E o recado pra morena já tá dando, Gilson Silva Vamos fechar as porteiras Vamos fechando Ô Gilson Silva Ô compadre Agora, antes desse homem ir embora Eu gostaria que ele fizesse a música dele O Paulo Matiello Ô Matiello, já chega pra cá Eu gostaria muito que tu fizesse uma música de tua marca Porque em breve eu sei que tu vai estar gravando o teu trabalho Né? E nós já estamos agilizando isso daí Então tu conta um pouco pra esse povo O que que tu pretende fazer? Onde é que tu vai gravar? Tia, chega pra cá Pode agarrar o violão aqui Que daí eu já Deixa que eu passe Aí Tranquilo Beleza Já tá tudo na mão Obrigado, Gilson Obrigado mesmo de coração Daqui a pouco nós vamos fazer um salveuzinho de trova Pra nós continuar aí Com o público Daqui a pouco vai começar também os nossos sorteios A Jéssica tá ali de encarregada O pessoal vão comentando aí Que daqui a pouco o sorteio tá por riba Mas que boa notícia tu me traz, compadre Não querendo te interromper Mais um índio que se aproxega pro lado de uma gravadora Mostrando o seu talento pro Rio Grande Porque a gente precisa muito O Rio Grande tem sede de novos talentos Que cante a sua terra, a sua cultura Sul-Rio Grandense E é uma notícia bem boa que tu dá Conhecer essa figura tão querida na tua casa Que já está prestes a também lançar o seu trabalho Eu fico muito contente É uma honra ser amigo de uma pessoa Tu vê que aqui tudo rende fruto né Tá aqui o Matiello prestes a lançar o trabalho Tá aqui o Rodrigo prestes a lançar o trabalho O Canário não lançou de relaxado Podia ter lançado na época dos LP né Canário E eu quero ver muito ainda O que ele canta desde que Adão e Eva estiveram na tela Nosso amigo Gilson Silva também com trabalho gravado Se Deus quiser com essa voz Esse timbre marcante Muito lindo Gilson Se Deus quiser um dia eu quero te ver Com um disco na mão dizendo Aqui está o meu trabalho E vai gravar se Deus quiser Eu costumo dizer compadre Que o agudo do Gilson E o grave do Matiello é difícil Quem tem? Dá uma dupla boa aí É, dá uma dupla boa O grave e o agudo né Então É o grave e o agudo Então fala pra nós hein meu irmão Então gente É uma alegria de novo Dizer aqui pra vocês Que cantar é algo que mexe com a alma da gente Essa semente Que eu gosto de dizer Que a minha música é semente da alma Eu fiz ela há alguns anos já Ficou na gaveta Foi, voltou, foi, voltou Aí Nesses tempos Eu fiz uma apresentação Aí o pessoal disse Pô, mas tem que gravar isso Aí Meu amigo Wesley Me convidou Estamos Aqui agora nesse momento fantástico E Eu estou voltando Eu diria assim Voltando pra casa As origens As origens Eu sempre gostei muito da música nativista Acabei me afastando um pouco E agora voltando Com todo o gás Inclusive tirando da gaveta Algumas composições aí de quase 30 anos Que estavam meio empoeiradas Estavam lá meio empoeiradas Mas essa daí é uma né Lindíssima Semente da alma Demais O gaiteiro Não teve ensaio dessa letra né O gaiteiro eu nunca mais vi Nunca mais vi Talvez ande por aí né Igual a pajada do Jaime Então Já que não teve ensaio Vamos perseguindo né Quem não tem Cão caça com gato E quem não tem gato Caça com tatu Vamos lá então Ó minha mãe natureza Quem sabe você me esqueceu Tristeza invade meu peito Quem sabe o erro foi meu O canto que eu vi ao longe Já não ecoa mais Sinto uma saudade triste Do que ficou pra trás Quando vejo um descampado Que um dia já foi floresta Hoje tem um gosto amargo Vendo pouco que me resta Quando vejo um descampado Que um dia já foi floresta Que um dia já foi floresta Hoje tem um gosto amargo Ver do pouco que me resta Desculpe mãe natureza O que eu te fiz passar Quero ter força no braço Pra história mudar E devolver pra esta terra A essência de um lar Agora sinto a verdade De que aqui é meu lugar O cacho de água gelada Eu vivi a me banhar Hoje é puro pereúrio Já não tenho que pescar Para os filhos desta terra Ainda ter onde brincar Encontrei uma semente Na minha alma e vou cantar Para os filhos desta terra Ainda ter onde brincar Encontrei uma semente Na minha alma e vou cantar Desculpe mãe natureza O que eu te fiz passar Quero ter força no braço Pra história mudar E devolver pra esta terra A essência de um lar Agora sinto a verdade De que aqui é meu lugar É só suspirar mesmo, né? Eu vou dizer pra vocês Eu vou revelar uma coisa Aqui no ar Talvez eu nem poderia Estar revelando isso Porque eu sou da gente Às vezes não gosto, né? Eu pessoalmente Não me agrada A música nativista Pessoalmente, é Mas atua demais Porque quando a letra É bem feita É fenomenal Também confesso Que o padre Entrou no meu coração Que coisa gostosa de ouvir Eu não atiro Para o lado nativista Porque ela é mais sentimental Fala mais da terra Mas eu achei muito bonita A letra dele Porque fala da alma E do coração, né? O que eu te fiz, Mãe Natureza Que coisa tão linda E pegou a semente da alma Pra plantar Coisa linda E eu acho que realmente Tudo que a gente traz da alma E planta realmente Com amor Tende a A brotar forte Essa semente sempre vigora A brotar e florescer E aí é o que a gente brinca E não é à toa Que tu cantou essa música Mas eu tenho que gravar Porque o estilo nativista Do Matiello É próprio É único Eu até hoje Não vi Com todo o respeito A todos os cantores nativistas Eu até hoje Não vi Músicas com essa essência Se tiver me apresente Porque eu não conheço Não procuro mesmo Mas eu conheci o Matiello Através dessas músicas Através principalmente dos bombeiros Mas assim que eu vi Eu me encantei Eu choro Foi um amor de irmão É Exatamente Amor de irmão Muito forte Bacana mesmo Bacana tá aqui Esse teu lenço vermelho Aí tem a cor do coração Esse lenço representa A nossa amizade de irmão Isso dá música? Dá Dá O lenço vermelho Representa muita coisa Pois então Matiello Tu continua aí Porque eu agora Vou chamar o Gabriel Que é um grande amigo meu Que tu chegue pra cá Gabriel Senta aqui A minha esquerda Ele é pra cá Chega E nós Vamos fazer uma música Porque eu gosto Porque eu gosto de ver esse guri cantar Que é uma barbaridade Eu chego Olha eu olho pra ele Eu chego a ficar me lambendo Isso Fica por aí Matiello Que ainda nós temos que conversar um pouquinho Daqui a pouco eu vou chamar os trovadores aí E vão fazer um sovel de trova Tu sabe que tem um nanico atrevido Que é uma barbaridade Até quero deixar Eu quero deixar registrado É verdade né Jéssica É Tá confirmando lá Então o nanico Hoje ele vai entrar pra soiteira Tá aí o Rodrigo Que vai dar muito laço no nanico hoje Porque o nanico tem que se endireitar Tu te endireita Te amo meu irmão Alex Sabe que tu morre no meu coração Vamos Chiro Primeira vez que eu te vejo hoje né E não é falacidade Dá um grito aí pro povo Boa tarde pessoal Boa tarde todo mundo Tudo bom? Como é que vocês estão? É por aí Vai tratando com o gaiteiro aí O que que tu vai fazer Que eu quero ouvir a tua voz hoje Se tu não viesse Eu ia esperar tu aqui Até de noite Vai te preparando Alex A música que o meu compadre Rodrigo mais gosta E tu vê que essa música não me chamava atenção Pelo Rodrigo gostar E eu acabei ouvindo e admirando né Sendo que todas as músicas do Gil Praticamente eu gostava Vamos lá Segue o baile Eu gostei mais de uma gaúchinha Mas a malvada é comprometida Se essa gaúcha um dia ser minha Arriscarei a minha própria vida Eu também sou me comprometido Mas estou resolvido por você querida Eu nada estou rico protegido Mas estou resolvido por você querida Você querendo eu também quero Que fica tudo entre nossas mãos Fiz esses versos e agora espero Para saber a vossa solução Você não deve nem pra vencer Só me responder Se tá bem ou não Você não deve nem pra vencer Se responder se tá bem ou não Repleto de artistas de alto que lá Eu dou o jeito de uma morada No rancho cintetevera chão Põe o cachorro numa tacada Pra lar-se lá Pra lar-se lá De alguma atenção Leva pra tchau Deu meu revólver Que é o que resolve a situação Leva pra tchau Deu meu revólver Que é o que resolve a situação Tá bonito Levo o tostado de montaria Para servir da nossa condução Levo o tostado de montaria Levo a cordona ou o violão E se de fato você me gosta Me mande a resposta se vai ou não E se de fato você me gosta Me mande a resposta se vai ou não É isso, vamos fechar as portas Lindo demais Muito bom O Gilson tá chorando E se eu soubesse tinha deixado o compadre Longaray aqui pra ele cantar Porque ele chega a se lamber É, não Olha aí, primeira vez que o Longaray vê alguém cantar essa música a não ser ele E é verdade Eu só vejo o meu compadre no lugar cantando essas músicas E agora o Gabriel também que vai pelo mesmo caminho Compadre, eu sei que tu chega a suspirar Mas eu agora vou fazer uma música Que eu quero homenajar todos os meus amigos com essa música Essa música não tá no meu CD Até porque ela é do meu maior ídolo A pessoa que eu me espelhei a vida toda Que é a lembrança do passado do Giro de Freitas em mim maior Mais ou menos assim Pra homenajar todos os meus amigos O Matiel, o Gilson Silva, o Alex, o Longaray, a Jéssica, o Gabriel Todos os meus amigos O Canário, o Edson Casagrande que tá em casa Todo esse meu grande Mais ou menos assim Tenho saudade Dos tempos bons de outrora Quando eu vivia lá fora Na fazenda do Branquilho Com a minha gaita E a minha faca prateada E a minha gaúcha amada Senhora mãe do meu sim Hum, coisa boa Um abraço, Jorge Com elas três Sempre minha companhia Vivo cheio de alegria Sou um gaúcho feliz E a minha faca Que eu carrego na cintura Conhece a minha bravura Pelas peleias eu fiz Peleando, peleando pela vida Minha acordeona Sempre boa e afinada Não é gaita pianada É sanfoninha singela Mas para mim Contém diversos valores Porque muitos trovadores Já surrei tocando nela E é verdade Até a vaca Em alguns anos atrás Tinha saudade de mais Está descansando agora Mas quando enxerga O churrasco e a farinha Corpodeia na vainha Querendo saltar pra fora Tinha calma, faca velha Minha gaúcha Um anjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu Mas ainda me admira Quando ela ouve Eu no rádio estar cantando Fica quietinho escutando E dê saudade e suspiro E eu também suspiro Me lembrando de ti Meu amigo Marcel E hoje velho Com os meus cabelos brancos No improviso eu sofrendo A rima nunca faltou Graças a Deus Canto com facilidade E hoje isso resta saudade Dos tempos com que passou Cantou bonito Com suas rimas bem feitas Do Cardoso e o Gil do Freitas Só a saudade restou Ambecerrando, moça! É isso! Oi, Indiada Buena! Ô, Jéssica, vamos iniciar o sorteio? Já podemos iniciar? Então, só aguardando ali a confirmação da Jéssica Eu acho que já tem nomes Olha! Então, ô Gilson, tu me auxilia aqui Me traz aquela ali Aquele ali é uma das sacolas ali Pode ser essa primeira aí Nós temos o primeiro sorteio É uma tábua de carne Pode trazer aqui Tem muita coisa buena aqui, xê Pode me alcançar Que legal! Nós temos a Jéssica Nossa assistente Aí, show de bola, Jéssica Tá legal Show de bola Então Olha que primeiro comentário Legal Então quem ganhou a tábua de carne Olha aí, Machelo Segura aí pra nós Nós temos aqui também uma cuia Segura aí pra nós, Gabriel O nosso gaiteiro Um lenço amarelo Então A tábua de carne vai pra José Paulo Fontes Olha o José Paulo Fontes do teatro Grande diretor de teatro de Viamão Tua tábua de carne aqui Tu pode pegar lá em casa Eu já te conheço Vamos ver Vai a cuia Pra Daiane Lapilongarai Olha aí Ah não, compadre Aí tá em casa, né? Aí é marmelada Não, aí é marmelada Aí tu vai tomar na cuia Quase nem gosta de chimarrão, né? Chega a gastar as cuia O lenço amarelo Que tá ali na mão do gaiteiro Vai pro nosso amigo Jussemar Silva Jussemar Silva Então tá Essa Esses objetos aqui A nossa amiga Jéssica Já pode pegar Ela vai anotar pra nós lá Pra quem que foi Tá, Jéssica? Tá aqui, ó Pode levar também lá E vamos seguindo de música E logo tem mais sorteios Não é só isso daqui, gente Não é só isso daqui Tem mais coisa Eu gostaria agora Que o meu amigo Matielo Se pronunciasse Referente a esse rapaz aqui Que tu não conhecia, né? É surpreso também Incrível A voz Muito obrigado Nossa Eu fico tão feliz É sério mesmo, Barretinho A gente se conhece Há tão pouco tempo E eu vejo Hoje eu tive a oportunidade De comer um churrasco Na tua casa E vi o quanto Tu é rodeado de amigos Amigos da música Amigos na trova E que te querem bem A gente sente a energia Extremamente positiva Bacana ali E isso não tem preço Assim, na vida da gente E ver agora Essa voz lindaça aí também E tu entrando nesse círculo De amizade, né? Com certeza Porque todos eles Para mim é um privilégio Assim, só pelo simples fato De estar lá no mesmo lugar Que tu estava Todos eles te ouvindo cantar E aquele mesmo carinho Já fez uma amizade grandiosa Sim, eu já fui muito bem acolhido A gente fica um pouco tímido Ele está chegando Mas eu acho incrível Essa receptividade que o Gaúcho tem Essa alegria É linda mesmo Então tá Gabriel E aí, onde é que andava? Demorasse? Demorei um pouco Eu estava tendo jeito das paredes Em casa de uma boia Ah, está certo Tem que reforçar o violeiro, né? Pois então, agora Eu gostaria de chamar aqui A minha amiga Jéssica Oi, Jéssica Vem aqui Legal A Jéssica é uma parcerona Parcerona de vida De amizade De tudo E agora Participando aqui da live Aqui ajudando Demais É uma pessoa que eu já conheço Há bastante tempo Já era minha amiga há muito tempo E hoje está aqui prestigiando Fico muito feliz que eu estou apresentando Prazer é meu Alex, vem cá Quero apresentar pra vocês O Nalico Que eu falo tanto Na frente das câmeras não parece Mas se você notar Ele tem um metro Mais ou menos Não é brincadeira De língua eu tenho dois Diz ele A lagartixa na frente De formiga faz pose de jacaré É isso aí Está aqui o Alex Daqui a pouco nós vamos fazer Uma trova de martelo De gavetão Os caras trovam tudo Esses são grandes amigos meus E eu já gostaria De chamar pra cá O meu amigo Gilson Silva O Alex pode ficar aqui No lugar do Gabriel O Gilson Silva pode chegar pra cá Tranquilo Beleza Está aqui esses dois irmãos E o meu compadre Rodrigo Longaray Vamos fazer o seguinte Eu vou convidar Os dois aqui Vamos fazer um sovel de trova Entre nós três E fazer um duelo de martelo Com meu compadre Rodrigo Longaray Que é sucesso Todo lugar que a gente vai É o martelo E o gavetão Mas eu acho que tu consegue Te aproximar aí E ir trocando de microfone Tá legal Então tá Ô Gaiteiro Dá uma viradinha Num mi maior de gavetão Que eu quero trovar Com esses três índios Que estão aqui Fazer uns versos Falando dessa live Cumprimentando a todos Que estão em casa Falando dos sorteios Agradecendo a presença De todos os meus amigos Graças a Deus Que nem disse o Mati Eu sou rodeado de amigos E isso eu agradeço a Deus Todos os dias Agradeço mesmo Começa lá pela ponta Pode ser contigo Compadre Começa contigo E daí vamos Virando o verso aí Gaiteiro Risca a gaita Boa tarde Gente querida Vou atirar Meu suvel Pois em matéria De trova Desempenho Meu papel É o Gilson Rodrigo E o Barreto O Alex E o Gabriel O Alex E o Gabriel Homem de mentalidade E eu cantando Com vocês Estou me servindo A vontade A convite do Barretinho Aumenta Nossa Amizade A pedido do Barreto Aumenta Nossa Amizade Nossa Amizade Aumentou E dobrou Minha felicidade Por deixar Tua querência E vim cantar Na minha cidade Na minha cidade Vai lá Alex E cantar Na tua cidade Gente buena E bem bacana Os teus versos Espeito Na honra E a tua rima Não é profana E vai um abraço Apertar A rádio metropolitana Olha A rádio metropolitana E eu também Digo porquê Que esta filmagem Vá nos ranchos Nos galpão E CTG Pra mostrar Do meu compadre O lançamento Do CD Lançamento Do CD Balançou Meu coração Tu sabe Que eu canto Verso No centro De tradição E vim de gravata Aí Pra cantar Envia a mão Ai Pra cantar Envia a mão Pro senhor E pra senhora Eu quero Que esse meu verso Percorra O rio grande Afora Leve-o junto O lançamento Estou transmitindo Estou transmitindo Agora E na rima Eu não falho Pra cantar Pronta Rente Eu não faço Um atalho E que Deus te abençoe O teu primeiro trabalho Obrigado Mais um verso Pra cada trovador E os trovadores Vão sortear O teu primeiro trabalho E as tuas mangas Tua regaça Hoje te vê Em teu rancho Com churrasco E com cachaça Teu CD Vai vender Tanto Que vai estourar Na praça Que vai estourar Na praça E o Gilson Não receita Pra cantar Pra todo lado Da esquerda Pra direita Rapaz Sorte Na tua vida Sucessor Do Gil Lufré Ai sucessor Do Gil Do Freita Digo com sinceridade Pra chegar Aos pés Do Gil Do Eu não tenho Qualidade Não só Que nem uns E outro Que não Demonstra Humildade Que não Demonstra Humildade E da rima Eu aceito O amigo Galo De ouro No improviso Não tem defeito Por isso Que gosto De ti Pelo Gil Do tem respeito E o teu talento Não cai Vou me despedir Compadre E o último verso Aqui vai Um abraço A todos De casa Do Rodrigo Longarai Do Rodrigo Longarai Troador De mentalidade Oh Wesley Eu estou contente De cantar Nesta cidade Me despeço De vocês E até uma próxima oportunidade Até próxima oportunidade Este talento Não é meu A ideia Que eu tenho Jesus Cristo Quem me deu E se o meu CD Estourar Metade Do troco É teu Encerra amigo Alex Metade Do troco É seu E amizade Não desfaz O Alex Do improviso Não dá Um passo Pra trás Vai um abraço Com a minha família É pessoal Da Nacional Gás Pessoal da Nacional Gás Os bombeiros Lá Vai me encerrando Olha aí Que amizade Que vale ouro Eu quero agora Chamar A Jéssica Pra que ela traga aqui Vamos sortear mais alguma coisa Por aqui Os trovadores Fiquem aí Apóstos Legal Jéssica Obrigado Um lenço azul Um CD Do Galo de Ouro Esse não quer Pra quem não sabe Pessoal Hoje é o lançamento Do CD Do grande Galo de Ouro Desculpa Amigo Parentinho Que está gravando Gravou Aliás Esse seu disco magnífico Que já está na taça Do ouvido Hoje Para aqueles que querem comprar É só falar primeiro No telefone Qual é o telefone Compadre 99827 7098 É isso aí Música Buena de raiz Músicas com história Bem no estilo Do Gildo de Freitas Mais ou menos assim Naquela escola Que a gente aprendeu Com o nosso mestre Gildo Que já é morto Mas aprendemos um pouco Que a gente sabe Compor e cantar Mais ou menos No mesmo trilho Novinho em folha Wesley Marques Galo de Ouro Obrigado Compadre Então Dá licença um pouquinho Opa Tu tem toda a liberdade Aqui tu sabe disso Em breve Estaremos lá no Rincão da Amizade Em Gravataíu Qualquer dia desse Justamente O dia que tu me convidar Eu tô lá Vamos fazer uma live Lá também E queremos agradecer Né Esse povo aí Amigos que a gente tem aí Né Nosso amigo Canário Grande Gaiteiro E o Gabriel Né Justa Quero ver ele cantar comigo Vamos ver se é bom mesmo Chutei uma pedra e surgiu Conheci na autoescola Esse rapaz aí Então tu vê A gente vai conhecendo Os amigos assim E vai se tornando Amizade incrível Márcio Miguel Ganhou CD do Galo de Ouro Olha aí Já toma nota pra nós ali Jéssica Márcio Miguel Ganhou o CD Lenço Azul Dona Ivone Pires O outro CD do Galo de Ouro André Maciel Ferreira Olha só Baita presente Vão levar em diada Tá com o Canário O lenço branco Ali que tá ali com O Gabriel já tava escondendo Ele gostou do lenço branco Eu acho É O Alcemar Ribeiro Ô meu amigo Alcemar Um abraço pra ti O Alcemar Se eu não me engano É de Alvorada Parabéns Meu amigo Já teve Seguida ele vai lá em casa Ele leva a gaita Pra tentar aprender alguma coisa Mas eu digo pra ele Tu tem que arrumar Quem me ensine também O lenço branco Também aqui O Alex escondendo Já quer ficar com o lenço O André Maciel Ferreira Repetir? Não Depois do Alcemar Ribeiro O André Maciel Ferreira O primeiro foi o Márcio Miguel Tá certo Beleza Aqui Jéssica Já pode pegar Aqui Compadre Tu me permite Dois minutos Eu gostaria que tu Que tu falasse Um pouco sobre o teu trabalho Que saiu agora Recentemente Porque a nossa alegria aqui É muito grande E eu te digo Fico muito obrigado De estar hoje No lançamento oficial Do teu disco Galo de Ouro Eu quero dizer Quero que tu fale Em tuas palavras Do teu coração Essa amizade Que a gente tem por ti O que representa pra ti Essa tua gravação primeira Que vai ser a primeira de muitas Opa A tua felicidade De estar hoje aqui Com teus amigos Passando pra esse pessoal De casa também Que não pode estar junto Com a gente Devido a essa pandemia O teu grau de contente Que tu estás Devido ao teu lançamento Do teu disco Ô compadre Eu gosto do Rodrigo É que o Rodrigo Me faz falar Cada lugar que a gente vai Às vezes a gente fica Meio assim né E ele é o entrevistador né E eu acho tão legal isso E eu vou dizer uma coisa pra ti Esse CD pra mim Tá sendo uma realização Muito grande Tu sabe que é Porque foram letras Bem inspiradas né Que inclusive tu me ajudou Em muitas delas E infelizmente Se eu fosse dar parceria Toda parceria Que eu queria dar pra ti Eu acho que Nós teríamos um disco inteiro juntos né Mas infelizmente A gente não conseguiu gravar junto Por um Forças maiores Forças maiores do destino né Se a gente for explicar aqui A gente vai ficar muito tempo Mas Só o que eu escrevi E eu levantava Inspirado E botava no papel E ligava pra esse homem Ele lá no serviço dele Dizia assim pra mim Ô compadre Mas que letra linda De onde é que tu tirou isso Eu acho que foi o giro que te deu E daí Daqui a pouco Botar título Eu tenho uma dificuldade Muito grande Eu escrevo Mas não sei botar título Nas músicas Pra mim é a parte mais fácil E daí É fácil pra ti né Fácil pra mim é escrever Mas botar título é horrível E daí O Rodrigo chega lá Ele olha pra música E já diz assim O título da música Ele me dá cinco opções de título Eu escolho o que eu quero Porque eu É incrível A sintonia que a gente tem Então Eu costumo dizer assim Eu me dou muito bem com o Ariano É por isso que o Rodrigo tá aqui O Matiello tá aqui Demais Gente boa E o resto aqui É tudo cria da casa né Porque o O Canário também é escorpiano O Gabriel também é Então Arboleta O Gilson é sagitário Que ninguém diz o contrário Temos o Odíaco todo aqui hoje E o E o Alex é É cano É cano É cano Chora que é uma barbaridade Quanto mais passa o laço Muito mais ele me adora Que nem aquela música né Vai demorar um pouco Mas de repente Mais adiante Não tem uma participação Numa astrofa O próximo CD Já vou deixar encaminhado Pra vocês Porque esse eu quero Infelizmente Esse CD Eu fiz ele Claro com todo gosto Com todo carinho Mas eu não pude Dar uma Uma prioridade De tom De tonalidade De preparo Porque ele foi assim Pega o que tu tem Vami não sei o que E grava Entendeu E gravei né Só que é Agora tem aqui O meu gaiteiro Que me acompanha O canário Daqui a pouco A gente vai começar A agilizar as músicas Todas elas no tom Direitinho Todas elas bem preparadas Então eu quero Agilizar um ano antes E eu já estou agilizando isso No próximo CD Vai ter A Trova do Mapaulista E o Gaúcho Que é um desafio Que o Mapaulista Fez pra mim E eu achei muito legal A Trova vai ser interessante O Gilson Que quer fazer uma Trova comigo Nós vamos começar A escrever essa Trova O meu compadre Que vai estar participando Em declamações Em canções Até Até Em refrão né Que ele tem uma primeira voz Muito boa E daí tem o O meu outro compadre Que por via É teu cunhado né Compadre meu também E meu compadre também Todo em casa É Porque daí eu conheço Nosso amigo Matheus Lappi Ele é maestro Maestro de violão Matheus Lappi Um grande abraço pra ti Ele Como eu Eu sou padrinho Do filho do Rodrigo O Matheus Lappi Ficou muito meu amigo Que vem a ser cunhado Do Rodrigo né E E me convidou Pra padrinho Do filho dele também Então É demais né É uma confusão Tá tudo Tudo em casa Obrigado Abraço pro nosso amigo Lúcio Também Que legal Demais Ô Lúcio O Lúcio O Lúcio Correu com patrocínio Todo esse tempo O Lúcio Fez todo esse movimento O Lúcio O Éder E E eu achei que Que talvez Por falta de tempo Talvez Não conseguiria Organizar tudo Porque eu tive que Organizar Pro CD Estarem prontos No tempo certo A edição A gráfica O pagamento As idas As voltas Que era lá em Porto E tal Não tem problema Nani Que eu já te falei Pra não ficar com o telefone Ficou de teimoso Então Tudo isso aconteceu E esses dois amigos Aí me deram Maior apoio E só basta agradecer Eles aqui no ar Pra que isso Fique registrado Pra quem sabe Toda vida Legal Ô Gilson Eu vou cantar Uma música Agora E essa música Vai te fazer Recordar Muita coisa Ela é Os dois palanques Do Rio Grande Que ela é mais ou menos Assim É mi menor Gaiteiro Puxa aí Posso mandar um abraço Aí antes Pode Com certeza Quero mandar um abraço Pro gaiteiro Que me acompanha O meu compadre O Josué Que é lá de Nova Palma Também é o Jorginho Missioneiro O grande gaiteiro Que eu gosto muito dele Amigo meu E o gringo O gringo gaiteiro Também Então tá Então vamos lá E a todos meus amigos Um abraço aí Obrigado Barretinho Isso Oh gaiteiro Tá em cima do tom Antes da gente cantar Somos do passo da areia Do tempo que era só brejo Não frequentemos colégio Só vi as matas silvestres Laçando boidos campestre E que os dois taurás se expande E das tradições do Rio Grande Nós os dois que somos mestres Ela tem uma quebradinha Calária Que na verdade não foi nada ensaiado Mas é mais ou menos assim Eu não estou me exaltando És o povo que nos julga E o artista se divulga Fazendo letras bem feita Sei que todo mundo aceita Esses dois galo de rinha Quando cantam formiguinha Com Gil do José de Freita Nossa idade está vencida Mas ainda tem ideia Pra conquistar uma plateia Nos versos de improviso Mas não sai de lombo liso Ai quem nos desafiar Ainda queremos cantar Pra os anjos no paraíso E o dia que nós morrer Só fica o nome na história Vamos pra o reino da glória Levando muitos troféu Na mão direita um sovel Pra pia largo uma prenda Oh São Pedro nos entenda Nos deixe trovar no céu Eu tenho a plena certeza Que o senhor nos abre a porta Não vai nos mandar de volta E gaúcho demo prova Com sete palmos de cova Descansa auxílio dos pampa Escreva na nossa campa Aqui jaz os reis da trova Só vai ficar de lembrança Pra ti que gostou de nós No disco gravado a voz Fotografia e cartaz E o que é trovador faz Uma prece na capelinha Gildo, freita e formininha Descansa pra sempre em paz Obrigado Vamos falando sobre os nossos patrocinadores Casa do Colono Erva Valentina Tem mais alguns aí Que depois tem que me dar um papelzinho por escrito Eu não vou lembrar de todos, infelizmente Mas vai passando aí É muita informação, né? São bastante Muito legal aí o que o pessoal tem feito por nós Vamos ao segundo sorteio Matielo, chega pra cá Vamos sortear alguma coisa Vem aqui Senta aqui Vamos conversar Olha aí, legal Ô Jéssica Já pega aquela sacola ali Aquela ali já tem Não, essa daí é só o CD Agora a próxima Já vai vir mais coisas Olha aí Sem problema Então Aí, lenço azul Um lenço azul Um lenço azul claro Um lenço vermelho da cor do coração pra ti E um lenço azul marinho Que lenço baguala, hein? Acompanhado de um dos lenços Vai Uma garrafa de linho Show de bola Isso Padaria Pão de Vino Isso Frente à empresa Viamão Padaria Pão de Vino Patrocinou o lenço vermelho Que o lenço vermelho vai pra Ah, o Éder? O Éder Mendes Ah, Éder Não, isso não é maracuta Não, é pro Éder Tá certo Nós temos ali O lenço azul marinho Que é da Do Matielo Que é da Joyce Rosa Ah, tua amada Minha amada Ela só podia Ela só podia comentar, né? Demais Olha, olha Olha a marmelada aí, né? É, cuidado aí Tem caroço sanguí Ahm Lenço azul na casa de carne Casa de carne Lenço azul Em frente à igreja matriz Ele pertence ao Gustavo Curtiniz Barcelos É Curtiniz, né? Curtiniz Ahm O vinho E o lenço Oh, já Quer esconder o vinho Já tomou toda a cerveja lá em casa E ainda quer tomar o vinho, né? É um problema esse nanico, né? Ahm Christian Souza Recebeu o vinho E o lenço azul Christian Souza Ah, fechou? Beleza Por enquanto Vamos de música Com meu amigo Tu que gosta de fazer isso Meu amigo E depois Eu vou chamar o meu compadre Rodrigo Longaray Para fazer mais uma Da dele Claro, claro O gaiteiro O gaiteiro vai se ausentar um pouquinho E nós vamos fazer no violão Uma música com o Paulo Matiello Show de bola Nós temos um outro gaiteiro aqui Já chegou a substituição Os índios velhos estão se virando por aqui Que legal Show de bola É, justamente O meu compadre já está me dizendo Quem sabe a gente faz o martelo Isso daí não vai falhar Quanto tempo a gente tem aí? Mais 15 minutos? Opa, show Então nós vamos fazer mais uma com o Matiello Vamos fazer a trova do martelo Entre eu e meu compadre E vamos dar a despedida com todo o pessoal aqui Legal A que tu quiser Está às ordens A casa é tua Essa música Ela tem É mais antiga Tem uns 30 anos E vários E sofreu algumas alterações Nesses últimos 30 anos E teve recentemente Uma contribuição Do meu amigo O Wesley É Lembrança de um jinete Legal Que linda E É em Bíblia Ela tem várias quebradinhas Pode arrumar Te vira, gaiteiro Que é mais ou menos assim As mãos atadas com o vento Montado em cavalo chucro A coragem A coragem me dizendo Onde o vento Onde o vento me levar Onde o vento me levar No pampa velho O meu pago O herencio onde nasci A saudade me batendo Dos meus tempos de ir Oh!, oh 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 oh, oh oh O meu pinto companheiro Me trazendo lembranças De uma vida bem tomada Nesta estrada da existência A retidão do gaúcho Mantendo a mesma essência A retidão do gaúcho Mantendo a mesma essência Tanta velha que eu pago Querença onde nasci Aprendendo com o passado Meu destino eu vou cumprir Tanta velha o meu pago Querença onde nasci Aprendendo com o passado Meu destino eu vou cumprir É a música de voar, né? É a música de voar, né? É o nervoso, né? Ô meu compadre, agora chega pra cá Senta à minha esquerda aqui E... Interessante que Todo lugar que a gente vai É bem requisitada A trova do martelo O violão Podemos deixar de cantinho agora Isso, aí Show de bola Aí, Matião Então, gaiteiro Risca um martelinho pra nós Em ré maior É isso aí Vamos dando prova de ideia Prova do martelo Meu compadre, te convido Pra nós trovar no martelo Trouxe aqui o Gilson Silva A Jéssica e o Matielo Pra te ver perder na trova Mas no verso no amarelo Mas no verso no amarelo Eu não vou perder na trova Eu vou mostrar pro compadre Que a minha ideia é mais nova Vai te virando do avesso Vai preparando a tua cova Vai preparando a tua cova Não me viro do avesso Tu pra me ganhar na rima Tem que voltar no começo Ou tem que nascer de novo Se perdão perdir eu peço Se perdão perdir eu peço Se quiser voltar de novo Olha, compadre querido Eu sou galo de retovo É um índio que é o mais velho A galinha vai botar ovo A galinha bota ovo É o índio que é o mais velho Tu cantando desse jeito Parece até o Marco Aurélio Eu não devia falar Mas eu não te aconselho Mas eu não te aconselho Mas eu não devo falar Eu dei um tropicãozinho Mas isso agora vai dar Outro verso pra o senhor Hoje aprende a improvisar Hoje aprende a improvisar Outro verso pro senhor Hoje eu vim provar pra ti Que eu sou mais trovador E vou te cagar a laço Eu que sou teu professor Eu que sou teu professor Não vai me cagar a laço Hoje aqui eu sou dono Deste querido espaço E te largo aqui sem pena Armo o circo pro palhaço Armo o circo pro palhaço Eu te largo aqui sem pena Pra mim me largar Me largo nos braços Duma morena Mas pra ti eu não me largo Tua trova não me envenena Tua trova não me envenena Hoje daqui eu te largo Compadre tu te aproveita Tu não aguenta o encargo Olha pra mim a ideia Te faço abandonar o cargo Te faço abandonar o cargo Olha pra mim a ideia Tu tá fazendo fiasco Diante a toda plateia Hoje eu vim surrar esse louco Mas a tua pensa em feia Mas a tua ideia em feia Hoje vem surrar esse louco Olha que eu pego o facão E deixo tremendo no toco Porque eu não faço feio Oi galique canta pouco Oi galique canta pouco É que eu não faço feio Hoje tu só sai daqui Por petiço do meu arreio Te boto cela e barbela Eu já te dou um floreio Eu já te dou um floreio Te dou trova e barbela Olha meu rico compadre Te faço pular cancela E tu vai sair estropiado Eu vou bater nessa gazela Vou bater nessa gazela Não vou sair estropiado Capaz que eu vou perder Pra um tipo assim bichado Que pensa que trova e canta Hoje eu surro um aleijado Hoje eu surro um aleijado Que pensa que trova e canta Hoje eu levantei bem cedo Rezei lá nos pés da santa Para surrar o barreto Mas pra ti falta garganta Mas pra ti falta garganta Para surrar o barreto Hoje eu vim pra ti dar laço E pau a pau eu te derreto Te mostro que eu sou mais guapo Vou beliscar esse preto Vou beliscar esse preto Tu diz que eu sou mais guapo Hoje eu te mostro compadre Que eu não sou pelo de sapo Eu entro no teu barraco Vou matar esse farrapo Vou matar esse farrapo Não entra no meu barraco Eu já vi que tu é mesmo Um trovador muito fraco Vou te dar um pé e um chute Te mato e junto aos caco Te mato e junto aos caco Pode esquivar que tu chute Olha meu rico compadre Eu não quero que tu lute Porque hoje eu sou mais forte Mas peço que tu permute Mas peço que tu permute Porque hoje eu tô mais forte Já tô vendo que o Rodrigo Tá pela hora da morte Só falta comprar o caixão Pra cantar tu não tem sorte Pra cantar tu não tem sorte Não encomendo o caixão Vim lá de gravata aí Pra dar laço envia mão E hoje eu te largo os pedaços Volta pra lá beliscão Volta pra lá beliscão Hoje eu te solto os pedaços Capaz que eu vou perder Pra esse cara de palhaço No circo de diversão Te toco a panelaço Te toco a panelaço No circo de diversão Vou te beliscar canela E chutar os teus garrão Faz feio pra tua família Deixa de ser malandrão Deixa de ser malandrão Não faz feio pra família Hoje eu quero pôr arreio E montar nessa tordilha Vou sair a galopito Te atiro as minhas rodilhas Te atiro as minhas rodilhas Tu não sai a galopito Olha amigo Gilson Silva Nele eu já dei um pito Esse cara de palhaço Tua cara é de cabrito Tua cara é de cabrito Eu não sou cara de palhaço Hoje eu vim pra te provar Que não vai aguentar o poaço Hoje tu perde pra mim E eu assisto teu fracasso Eu assisto teu fracasso Tu não vai perder pra mim Eu vou te costurar a língua E vou tirar o teu rim Pra costurar na tua boca Teu fedor é um graxaim Teu fedor é um graxaim Não vai costurar na boca Eu já vi que tu tem mesmo A ideia muito pouca Pra mim você nem é palio Ele já tá com a voz rouca Ele já tá com a voz rouca Diz que eu não sou tão páreo Olha meu rico compadre Tu tem cara de otário Eu ganho todo o dinheiro Vou diminuir teu salário Vou diminuir teu salário Tu ganha todo o dinheiro Quebrou o verso Quebrou a rima Provou que é fraco inteiro Hoje eu vim pra te dar laço Galinha do meu galinheiro Galinha do meu galinheiro Tu não vem pra me dar laço Olha meu rico compadre Não verso sem embaraço Eu canto muito melhor Já assistiram teu fracasso Ô meu compadre Coisa linda Temos um tropicãozinho na saída ali Mas tava se ajeitando ainda Isso Então como nós estamos no final agora da nossa live Vamos terminar de sortear A Jéssica já pode trazer aqui pra nós Que nós vamos fazer agora todo o sorteio Já com a presença de todos os amigos aqui atrás E daí vocês Cada um pega Compadre nosso amigo Lúcio Pediu pra nós dar um gritito aí Que no verso dos lenços ali Tem o nome do patrocinador Listo poder dar um gritito ali Ele agradece muito Com certeza Isso Mercado Valença Jari Casa de Carne Silva Pinto Frente à Igreja Matriz Do Alexandre Nosso amigo Alexandre Temos aqui Via Mão Lan House Galeria das Américas É isso? Info Info Via Mão Então tá Show de bola Você daqui pode pegar Já pode ficar Aqui todos os nossos amigos Aqui nós temos algumas coisas aqui Na verdade eu nem sei o que que tem aqui minha gente Segura Show Compadre E aqui vamos ver o que que tem aqui Júnior Materiais de construção Aqui O que que nós temos aqui? Suporte de lâmpada Legal Pode ser o nosso gaiteiro Então beleza Então Os últimos quatro né Sorteios E CDs Onde é que se encontra? Já vamos Já vamos a piada do CDs pedindo Três CDs Tá Já vamos sortear aqui Vamos começar do Gilson Olha ali o CD Do Galo de Ouro Vai pro Nosso amigo João Aguiar João Aguiar Olha aí Família Aguiar Família dos trovadores lá Nossa amiga Gente que merece demais João Aguiar A Cuiar Que tá com a Jéssica ali Ela vai pra A Cajeta Andrei Cunha Andrei Cunha Andrei Cunha Que ganhou a Cuiar Agradecimentos a casa do laçador Agora a gente já vai falar em todos os patrocinadores E E esta faca é buena né ASL né ASL Soluções inteligentes Montagens Eletromecânica Instalações Alcino Alcino Isso Doaram essa faca E essa faca vai pra Agora atenção Vai pra Virgínia Montarami Marcelino A Virgínia Nossa amiga lá do Rancho do Comendador Olha aí Um abraço pro Rancho do Comendador Um abraço pra todos os nossos amigos CD Que tá com o Canário Canário Vai pro Márcio Miguel Márcio Miguel Márcio Miguel Jogo de Suporte Suporte de lâmpada Vai pro Nosso amigo Maurício Brito Maurício Brito CD do Galo de Ouro Alcimar Ribeiro Que já tinha ganhado o lenço né E O O lenço branco Lenço branco Vai pro Baldomiro Ferreira Fechou? Fechou É isso aí moçada Legal Infelizmente Nós não conseguimos aqui Não deu tempo De passar Os dois vídeos Que nos mandaram Da Carol Linha acordeonista E do pai dela Fazendo homenagem E do Felipe Adão Mas eu estarei Passando no meu próprio Facebook Tá Um abração a todos E vamos encerrar numa milonga Mais ou menos assim Agradecendo a Rádio Metropolitana E a sua transmissão Canta compadre Obrigado minha gente Com o desenvolvimento Do Barreto Nesta live Ele mostrou seu talento E o longarai cantou Porque tem mais argumento E neste ritmo Em milonga Nós fizemos encerramento Nós fizemos encerramento Pessoas de mil valores Eu transmito pra vocês Paz, carinho e amores Agradeço a Metropolitana Que tem bons trabalhadores E que fizeram esta live Em nome dos trovadores Um versinho pra cada trovador E vamos encerrando por aí Minha gente de casa Em nome dos trovadores Com muito jeito e carinho Pra fazer verso na hora O Alex eu me alinho Peço a vocês todos Com muito amor e carinho Que abençoe o trabalho Do Irão Barretinho Vai lá compadre Último verso pra nós Encerrando Olha lá O amigo Barretinho E o espaço tá bem bom Gaiteiro vai encerrando Neste teu lindo acordeão E um abraço a Metropolitana Que era o pessoal do som Oh minha gente querida É preciso eu encerrar Mas antes querida Jéssica Traga aqui o celular Que eu quero ver os patrocínio Que é preciso eu falar Enquanto isso o Alex Último verso vai cantar Último verso vai cantar E a tua ideia um estouro Oh querido amigo Barreto Tu não arrima é um morro Eu peço agora amigo A deusas por algo ao touro Que abençoe o CD Do amigo Galo de ouro ACL Bianchi Casa de Carne Silva Pinto Casa do Agricultor Casa do Colono Casa da Churrasqueira Do Recanto Gaúcho de Alvorada CT Nascer Sinatran Que barato Valentina Valentina Valência Info Lanhaus Biamão Autopeças e Ferragens Gabriel É verdade meu compadre Cumpre a tua legalidade Eu estou muito contente E cheio de felicidade Eu vim com o Gilso Silva Gravata e a cidade Para ver o teu CD Que vai ter a imortalidade E hoje aqui nesse dia Que vai ficar na saudade Outra vez Outra vez Aqui voltamos Em outra oportunidade Um abraço Franciele Vamos encerrando Vamos encerrando Gaiteiro Obrigado a todos os comunicadores Da rádio Metropolitana E a todos os meus amigos presentes Que estão aqui hoje Em nome de Jesus Viemos E voltamos Para casa Música 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 Música